Depois de uma importante vitória fora de casa ao derrotar o Peru por 1 a 0 no Estádio Nacional de Lima, o time da Colômbia se prepara para o jogo contra o Equador no próximo domingo. Eles treinam forte para a partida que vai ser no Equador. Os colombianos estão na quinta posição com 7 pontos, 3 a menos que a líder argentina.